Estou estudante de jornalismo. Faço a faculdade de artes visuais em bacharel. Hoje eu estou estudando publicidade. Eu trabalhava como professora de mosca. Meu background é todo offline. Eu sou formada em administração de empresas. E comparando com o curso que eu fiz na PUC, esse aqui está bem mais completo, mais detalhado. Eu nunca usei zoom. A hora que for o momento de apresentar, eu dou uma instrução aqui para vocês, mas é bem fácil. Se você já sabe o que você quer descobrir, você fala assim, cara, beleza, vamos fazer essa pesquisa aqui. Eu só vou perguntar essas duas perguntas. Porque o que eu menos sei é essa e essa. E elas são as que vão trazer o maior retorno para mim. 74% não desliga nem silencia o telefone quando vai entrar para dirigir. Isso era uma certeza que eu tinha. E isso foi validado por 74%. Senti muito mais dificuldade nessa parte de pesquisa mesmo. O f***, está tudo errado. O momento de errar é agora. Para você poder agora e aceitar na hora de fazer a entrevista. Então, não precisa ficar com medo para pegar essas vagas. Mesmo que ele exija muito, não deixa de aplicar porque acha que não está boa o suficiente. Por que essas duas tarefas? Assim, eu conseguiria mapear tanto a jornada do usuário cliente quanto a jornada do usuário profissional de beleza. Então, aqui a gente tem a wireframe de baixa fidelidade. Como o Study Guide feito, eu já passei para a alta fidelidade. Quero mexer nessa parte de UI, que é a parte que eu mais gosto, né? Quando eu fui apresentando, na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Ali eu estava apresentando o aplicativo, mexendo para vocês. Ali já é interessante eu falar o que o usuário comentou ou não. Então, eu vou falar para você pesquisar sobre dois termos específicos para se aprofundar um pouco mais neles para saber se, de repente, não é uma ideia interessante aproveitar toda essa carga que você tem e aplicar o X na área que você já tem. Eu vou mandar lá nesse grupo que a gente vai criar. Perfeito, então. Então, dia 16, quero esse case aí na minha mesa, lá. Pode deixar. Imagina, se você tivesse ido para uma entrevista agora e você indo para uma entrevista agora depois dessa avaliação, todos os pontos ali você já pode reforçar agora. Fez o meu dia, cara. Você tem alguma dúvida? Não, assim, depois de uma aula dessas, tem muita coisa para fazer. Os insights, assim, muito legais. Foi muito valioso, assim, para mim. Só tenho a agradecer muito mesmo por essa oportunidade. Eu fico até emocionada, porque, meu Deus, é incrível. Para mim, foi uma experiência muito boa. Eu vou chorar. Muito obrigada, Leandro. Mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.